As canções que mudaram as pessoas, a gente pode mais uma vez voltar depois, mas hoje nós vamos falar de algo que eu ainda não vi. Eu ainda não vi o pessoal da música cristã falando sobre política. E nós tínhamos também aqui mais três pessoas que estariam participando com a gente, que era o Juninho, do Grupo Seminando, o Marco Salomão, do Complexo Jota, e o Dudu Batera, da Banda Azul. Então, nós tivemos aí, cada um teve um problema, o Marquinhos Salomão nos informou que teve um problema pessoal, de família, e nos informou com antecedência, inclusive. E Juninho também hoje, pela manhã ele falou comigo que teve um problema pessoal também, que não poderia estar conosco, e o Dudu Batera não conseguiu conectar. Então, a gente está aqui justificando a vocês, nós colocamos no cartaz, realmente a gente coloca e faz a publicidade, mas existem imprevistas que não esperávamos. Então, só para deixar vocês informados por isso. E nós estamos sendo transmitidos pela TVK, que tem nos abençoado, e agradecer imensamente ao Pastor Márcio, que tem se dedicado, preparou tudo isso aqui, toda essa produção, tudo que você está vendo aqui, foi preparado pelo Pastor Márcio, que tem sido uma bênção na vida da gente, do PodCristian. E agradecer também ao Led, Led Nilson, que mesmo não podendo estar conosco, eu gostaria que ele estivesse conosco hoje. Ele tem ajudado a gente, tem divulgado, tem colocado a propaganda no Reviva, e nós estamos sendo retransmitidos pelo Reviva Bosco também. Então, quero agradecer também ao nosso querido Led Nilson. Quero mandar um abraço para o Marcelo da Hora do Rock, que está sempre com a gente, e todas as pessoas que rodeiam a gente, os nossos amigos que estão com a gente. Agradecer imensamente. E ao Eroalbo, na TV, em Carpetinho, a você que está aí na Bahia, está acompanhando, vendo aí na sua casa. Deus te abençoe. Eu espero que a gente possa trazer esclarecimentos e falar um pouco mais sobre o cristão e a política, a Bíblia e a política, falar sobre a atual situação do país, não falar sobre muita coisa aqui, eu espero que você tenha uma bostadinha aqui com a gente, tá bom? Bem, nós vamos começar aqui, vamos ver nossa pauta aqui. E a gente quer falar sobre política, a gente não quer falar, como eu estava conversando com o Zé Carlos ontem, não é falar por falar ou falar da forma que as pessoas estão falando por aí. Nós queremos trazer para você um pouco mais de conhecimento. E essa garra linda aqui, ó. Minha Bíblia, essa garra, está aqui. E respaldo da Bíblia também. Então, eu quero começar e perguntar a vocês, para falar com... Eu vou dar uma amplitude, né? Até alguns anos atrás, nós brasileiros, alguns anos para cá, isso mudou muito. Tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que agora nós estamos conhecendo todas aquelas pessoas que estavam sempre... A gente não acompanhava muito. E agora, conhecimento. E eu vejo como... Por aqui, vou deixar para comentar um pouco mais depois. Mas, basicamente, é isso. Eu estou vendo com bons olhos, com esperança, com mudança, com grandes coisas que estão para acontecer. Muito bem, vamos lá. José Carlos Salgado, fala para mim como é que você tem visto aí a atual situação da política brasileira aqui em nosso país. Porque hoje a gente vai tratar da política brasileira. Poderíamos falar da política global. Mas a gente quer falar sobre o Brasil. Diga aí, Zé. O Brasil, desde que quando existe, é um caos. É um caos político. É um país roubado, esclareado. É um país cujos interesses sempre falaram mais altos do que as pessoas. Sempre houve um grupo trabalhando para um grupo menor que esse louco. Isso é o Brasil desde 1500. Desde, na realidade, a humanidade é assim. A corrupção não veio agora. A corrupção existe há algum tempo, quando existe o conceito da circulação de mercadorias e o conceito da posição social, a posição de domínio social sobre outras pessoas. Como eu vejo hoje o Brasil? O Brasil, a gente já sabe, por exemplo, eu sempre fui muito envolvido com política, no sentido que meu pai, apesar de ser arquiteto, era envolvido com Ademar de Barros. Eu conheci o Ademar de Barros na década de 60. Meu pai era de conhecer o Faria Lima, toda uma galera política. E todo mundo tinha, metia a mão, vivia nas negociatas políticas. Isso não é uma coisa de agora. Tanto é que existe aquela famosa história que foi verdade, que eu conheci a amante do Ademar, que era amiga do meu pai, por sinal. Roubaram o cofre do Ademar de Barros, o MR-8, a ANL, todos aqueles grupos subversivos na época que tinham para a clandestinidade. Então, aquilo ali, o Brasil sempre foi isso. Getúlio Vargas foi isso. O Aston Luiz foi isso. A república foi criada em consequência de uma reação à libertação dos escravos por parte dos agricultores que dominavam o mercado, que dominavam a política. O Brasil sempre foi isso. O que está acontecendo agora é o quê? O povo tem uma visão muito maior e um conceito muito mais participativo. Porque antes, o roubo não entrava nas nossas casas em forma de cultura. Talvez, talvez, se não tivesse aquele movimento nos governos de Lula de quererem alterar o status da família e trazer aquelas loucuras todas que deixaram as famílias em alerta, o roubo continuaria tranquilamente, porque não envolveria algo que para o brasileiro é o mais sagrado, que é o conceito da família. O conceito que hoje é até perigoso você falar. Esse movimento, que foi o que acho que mais que detonou, caiu e fez a pessoa participar. Você não vai ensinar sobre o meu filho, você não vai entrar assim na minha casa, porque se eu não tivesse isso, continuaria roubando. Continuaria tendo esses processos, esses acordos, essas negociatas. Travou aí? Travou. Travou. Travou? Bem, o Zé vai retomando aqui. Enquanto ele vai retomando aqui, a gente dá a palavra para ele. Voltou? Voltou, Zé? Voltou. Pode continuar aí. O que às vezes é angustiante, que eu estou falando comigo mesmo, eu congelei, eu fiquei, caramba, eu congelei. Eu nunca me vi congelado. Era a primeira vez, eu fiquei até, mas eu fotografei. Mas hoje, você olha o YouTube, você olha a situação, o que estava acontecendo, o que nós vimos dessa semana foi um inflado, as coisas começaram a inflar mediante a informação. Você abre o YouTube, você abre o Facebook, você sai nervoso, você sai angustiado, você sai mal, porque uma coisa é discutir, uma coisa é conversar, e uma coisa é sinalizar um erro. Outra coisa é você ser bombardeado, tanto de um lado de lá, como de um lado de cá, que agora vamos, agora não vamos mudar. E não é assim que a coisa rola. É como se fosse aquela bolha política, que história você, não chegou em nada. Aquela ali é até uma coisa que é iniciosa, para desanimar as pessoas em mudança. Mas não é dessa forma. Então, como eu vejo, o Brasil sempre foi assim, sempre e infelizmente, infelizmente, com o tempo, vai mudar. Não é uma coisa de agora. O Brasil está muito atrasado no conceito das noções políticas do Ocidente, como a gente brinca, dentro das muralhas de Adriano, onde tem a civilização que a gente entende como é que é de primeiro mundo. Alemanha, Holanda, Noruega, o Brasil ainda é uma republiqueta de bananas com mudanças que agora estão querendo tomar uma forma política. Isso, mas isso não é agora. Os Estados Unidos, não sei o que são, passaram por uma guerra de independência, passaram por várias outras, duas guerras de independência, uma guerra civil, e assim por diante, mudanças e mudanças, 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 e ainda tem problemas. Então, eu vejo dessa forma, continuamos sendo que sempre fomos, estamos mudando, o povo está mais atento, mas o povo ainda não consegue impor as mudanças, porque o povo esquece na hora de votar em quem vota, esquece de cobrar quem vota, esquece de bater na porta de quem vota, ó, por que você fez isso? Você não vai mais votar. Em vez de ele fazer campanha contra uma estrutura política, ele tinha que fazer campanha contra quem ele votou. O cara não aparece mais na minha igreja, se aparecer, está perdido. O cara não aparece lá assim, não, vou cobrar. O cara não. Nós fazemos, às vezes, pressão no lugar errado. Então, é isso que eu vejo. O Brasil continua sendo que foi porque ele é feito por homens. Governos de homens são problemas. Governos de homens agem como o Nabucodonosor, sobe a cabeça e se acha que é Deus. E assim por diante, começa o processo. Muito bem, muito bem. Jerusa, e aí, o que você acha? Qual a sua visão, qual a sua avaliação da política brasileira hoje em dia? Bom, em relação à nossa situação cultural em relação à política, o que eu posso dizer em relação a isso é que o povo já não é mais o mesmo. Eu acho que o Brasil mudou, sim, e o Brasil não é mais o mesmo. As pessoas já não são mais as pessoas. Todos nós temos uma consciência muito maior de como funcionam os três poderes. Há uma consciência muito maior no brasileiro de como funcionam os três poderes, que, na verdade, nós sempre aprendemos ao Brasil a crucifir os três poderes, esses três poderes têm que estar tirados armamentamente para conduzir o Brasil. Mas muitos acharam que, se a gente mudasse o nosso governo em relação ao posicionamento de direito esquerdo, de ideologia, isso poderia, através da eleição de um presidente, isso poderia mudar, mudar a nossa política. Não muda porque os outros poderes também fazem parte desse mundo. Então, todo mundo começou a entender que não bastava ter um presidente mais voltado para a direita, mais voltado para a família, um presidente que se dizia cristão, porque, na verdade, esse presidente não poderia exercer a questão toda, se o legislativo e o judiciário, o sistema supremo, tribunal superior, não estivesse ajudando. Porque o que a gente viu, o que aconteceu? Na verdade, o STF criou uma briga com a nossa Assembleia Legislativa e também com o Senado, montou certos esquemas contra o Bolsonaro, contra o Bolsonaro, de uma maneira, fazendo uma ostensão, e uma oposição desempregada, uma oposição barulheta e simplesmente sem nenhum propósito, como uma verdadeira oposição deveria exercer. E, no STF, agindo como se fosse político. E agindo, sendo partidário, sem ser apartidário, ou seja, tomando algumas frentes em relação a certos partidos e fazendo política, escondista mesmo, a política ideológica contra o governo Bolsonaro. Então, o que aconteceu nesses últimos meses, a manifestação autêntica do povo em relação a se posicionar em relação à situação que o nosso país estava vivendo, que é, de fato, uma ditadura do judiciário, uma ditadura do Supremo Tribunal. Muito bem, muito bem. Perfeito, perfeito. Obrigado, Jerusa. Nós temos visto, né, e que a observação que vocês fizeram foi perfeita, no sentido de que, hoje em dia, é mais difícil, um pouco mais difícil, não é impossível, mas é um pouco mais difícil enganar o povo. Antigamente, o povo não tinha, não é? Não tinha a abertura, não podia fazer pesquisas, não é? Não tinha a quem recorrer ou a quem reclamar. Hoje, o microfone está aberto para todo mundo falar, falar bobagem, falar algo que é natural, que é bom. Até tem coisa ruim. Pode falar o que quiser hoje, não é? Hoje as pessoas têm mais acesso. Ela liga o celular e ela pode se expressar à vontade no que ela deseja falar. Então, eu pergunto a vocês, eu pergunto, vou começar já pelo Zé Carlos, aqui dentro da nossa pauta. Zé, como é que você... Aqui, só me desculpe aqui. O que você acha em relação aos governos passados? Existe um vício, um vício de corrupção, que é difícil de tirar, como uma sujeira, que fica anos e anos num carro, abandonado num canto, e quando você vai limpar, aquela sujeira não sai mais só jogando água, um balde d'água. Ela não sai com você jogando uma mangueira forte em cima dela, aquela asa, mas ela sai com você enfiando ali. Está encracado, endureceu aquela sujeira. E aí, o que você acha? Será que viciou? É impossível fazer essa limpeza de novo? Ou você tem alguma esperança de que haja uma forma de você reduzir essa corrupção? O que eu vejo? Eu vejo o seguinte, que temos inúmeros atores nessa grande peça chamada Política Brasileira. Atores que são representando, que representam partidos A, partidos B, partidos C, partidos D, determinados partidos que não são os atores principais dessa novela, mas são partidos com ajuvantes que fizem simplesmente dar uma ideia de movimento de cena. Mas existe alguém que constrói roteiro, que não é político, que é uma estrutura. Então, o que nós temos visto desde os tempos dos governos militares para cá, ou até antes que nós vimos, se lembra, o que Getúlio Vargas entrou no poder? Política de café com leite. Se lembra? Minas e São Paulo, Minas e São Paulo, Minas e São Paulo, aí vem Getúlio do Sul. Eu falo isso que eu tenho, a minha avó, ela morou, ela foi a minha Forrest Gump, ela nasceu em 1890 e poucos e morou do lado de todos os momentos históricos da vida nacional republicana. Então, ela me contava, ela via, ela falava. E o que acontece depois dos governos militares? Quando os militares saíram da cena política brasileira. Existe um grupo que faz esse roteiro, ora ali, ora agora o partido tal, ora o partido tal, ora o partido tal. Então, o que eu vou falar? Não adianta tirar a corrupção. Corrupção, ela existe, sempre vai existir. Essa casta, por quê? por que não se consegue mudar? Por que nós temos muito mais funcionários públicos do que necessário? Porque todo mundo está mamando, todo mundo está gostando, ninguém vai querer sair de uma boca livre. Então, e tem os roteirinhos, o cara que faz o roteiro, ou o grupo que faz o roteiro, fala, esse ano é o partido tal, não, 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 o outro ano, isso aqui tu vai fazer oposição ferrenha, tu vai falar que vai destruir mais, vai ser outro partido. E alguém decide a vida nacional. Aí, não tem como nessa situação não evoluirmos politicamente, entendeu? Resolver isso. É duro falar, mas não tem como. Você acha que no período que a internet ficou forte e as mídias sociais começaram a olhar, a Lava Jato, você acha que se tivéssemos, se quem tinha o poder de defender os princípios constitucionais, não fizeram, tu acha que alguém do povo vai conseguir fazer? Não tem como. Não tem como. O típico governo, a estrutura, nós temos que analisar essa estrutura, ainda é lá de trás, lá de trás. você vê que esses conceitos de corrupção, de matemática política acontecem em países de terceiro mundo, em países subdesenvolvidos, em países lá atrás, países que foram destinados simplesmente a subsidiar com matérias-primas os países desenvolvidos. Ou do lado de lá, capitalista, ou do lado de lá, socialista. Não interessa, também é outra dança de poder. No final, alguém dança. Não é nem lá, nem cá. É o marisco que está na pedra. Então, eu acho difícil, particularmente, eu acho difícil. É muito claro, por mais que houve uma movimentação no dia 7, foi tudo tremendo. Não teve, eu acho que ainda não foi a condição necessária de promover as mudanças, porque as mudanças são tão drásticas que ninguém vai querer. As mudanças são drásticas, muito profundas, e às vezes até sangrentas. E ninguém vai querer isso. Ninguém vai querer isso. Então, o Brasil é, não vejo só o Brasil, todos os países de origem católica, para ser mais exato, de origem de colonização católica, que tiveram debaixo da mão da companhia de Jesus, de Loyola, daquela galera toda, passa essa mesma situação de corrupção. Não estou dizendo que no país de Canadá, Estados Unidos, não tem, não. Mas a estrutura de lá é muito maior, muito mais profunda, o conceito civilizatório que não permite ter muito. Tem, sempre tem, mas não tem muito. Mas no caso do Brasil, aí foi gritante. Quem tinha que fazer, não fez. Entendeu? Quem tinha, não criou-se uma constituição propícia a não se ter como mudar. porque nós temos o Supremo que ninguém consegue mudar. Nós temos um presidente que indica alguém para o Supremo que tem que passar logicamente, de forma certa, pelo Congresso, que se o Congresso faz oposição e está macomunado, não vai deixar passar. não vai deixar passar. Então, quer dizer, é um processo que... Aí vai vir alguém meio, não vou dizer, pancada, o de direita e esquerda, que isso é uma definição muito confusa, que vou agir. Mas quando fala que vai agir, o mercado sai fora do país e começa a inflação, o dólar subir, foi o que aconteceu agora, o pessoal teve que voltar, porque quer ver um governo não funcionar é o mercado perder dinheiro. Quem garante um governo é o mercado ganhando. O mercado ganhando, o governo fica. O mercado perdendo, o governo sai. Essa é a manipulação que nós vivemos. Mas eu queria, se você me permitir, se você me permitir, falar e a igreja nisso tudo? Nós não somos desse jeito. Nós vamos entrar, nós vamos entrar. Está aqui na pauta aqui. Nós vamos falar sobre isso. Está aqui na pauta. Eu quero, eu vou pedir para a Jerusa falar sobre isso. Jerusa, é possível tirar essa sujeira, Jerusa? É possível passar ali uma faca ali para tirar? Está duro o negócio? Está difícil tirar? Tem que jogar um tiner? Para a gente entender um pouco o que está acontecendo em relação a isso, principalmente a corrupção que você está falando? A gente não pode esquecer a nossa história, como já foi meio contada aqui, falada, que a nossa história tem uma história de corrupção típica, já na, 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 no nascer da nossa nação. A corrupção veio para cá, os presos, os presos de lá vinham para cá, né, para coloniar a nossa terra. Muitas coisas aconteceram em relação a isso, né, a roubos, a corrupção. Então, assim, o que está acontecendo? O que acontece com a nossa nação? A nossa nação tem uma corrupção endêmica, uma corrupção alicerçada no nosso, como instituição, né, instituída no nosso, no nosso, na nossa... Então, eu acredito que a gente pode resolver esse problema. Mas, também, concordo que não vai ser de uma hora para outra, não vai ser numa manifestação que foi realmente gigante, que foi realmente positiva, né, é, é, foi uma manifestação pacífica, uma manifestação legítima do povo brasileiro, apesar de, de todos os jornais, grandes jornais e grandes áreas da comunicação, como, grandes TVs, querendo dizer que era uma manifestação fascista, uma manifestação antidemocrática, anticonstitucional e, na verdade, foi completamente diferente. Então, assim, o que a gente precisa fazer para isso acontecer? Em primeiro lugar, precisa haver uma mudança na política, uma mudança nas regras políticas. Nas regras políticas. Primeira coisa, precisa haver uma reforma política. Existem muitos partidos, existem muitas coisas que estão permitidas para os políticos, muitos benefícios, muitas maneiras de se desviar dinheiro. No próprio Congresso, os próprios congressistas conseguem, dentro do Congresso, desviar dinheiro para as suas próprias coisas. então, há uma necessidade de mudar as regras em relação à parte de reforma política, da institucionalidade e da corrupção. Eu creio que isso possa mudar, porque um exemplo todo recente para todos nós aqui que estamos vendo e para todos nós que estamos discutindo esse assunto é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi uma nação que passou por uma mudança, mudança enorme em relação à corrupção. Ela tem hoje presidentes, ex-presidentes presos, presos por conta de corrupção, entendeu? E eu vi um testemunho do doutor Ana no primeiro assunto e essa revolução começou na igreja, começou com a oração de todos pedindo para tirar a corrupção do país. Então, esse sistema de corrupção que existia, existe no nosso país e existe também em outras, existia em outros países, eles também superaram, alguns superaram, outros pararam. eu sei que corrupção nunca vai parar, existe corrupção em todo quanto é lugar, e onde existe um ser humano, ele vai tentar ganhar, sair um ser humano que tem um desvio de caráter, ele vai querer ganhar alguma coisa de alguma maneira. Mas, existem mecanismos pelos quais a gente pode cercear muito mais essa mudança de comportamento, cercear essa vontade, essa voluntariedade de querer roubar. Porque isso já está institucionalizado na nossa política. Então, se a gente mudar a nossa visão em relação às mudanças de reforma política que precisa acontecer, e alguns mecanismos, que eu vejo isso acontecendo no governo do Bolsonaro, que ele tem alguns mecanismos que rapidamente ele consegue detectar uma corrupção. Como aconteceu em todos os estados onde houveram recursos enviados para a COVID, e todos, praticamente, todos os estados estão envolvidos com corrupção, estados e prefeituras. Então, há mecanismo, há um mecanismo instalado na AGU que consegue detectar rapidamente em algum esquema de corrupção. E quando isso acontece, rapidamente também é acionado, tanto é que aconteceu com o COVID. Foi muito claro isso, e ele perdeu o governo. Então, isso pode acontecer, eu acredito que possa acontecer. E elas são, ele comentou a respeito das manifestações, não adianta nada, não adianta, eu acho que a grande sacada que todo mundo, todo mundo percebeu em relação às manifestações é que isso incomodou, sim, o SCF, é que isso incomodou, sim, o Senado e a Assembleia Legislativa. Isso incomodou muito, porque o povo na rua mexe com eles, e é lógico, eles não quiseram sair da plataforma que eles estão, de predestinar o que eles estão, e fizeram, com as declarações, inclusive, do país do próprio SEC. Mas, aquela carta que ontem o Bolsonaro mandou, já teve resultado, resultado, inclusive, com relação à Bolsa, que mexeu com a Bolsa, as manifestações, você tem uma ideia, as manifestações mexeram com a Bolsa, as manifestações mexeram com o dólar, e com relação à carta que o Bolsonaro, o Bolsonaro, na minha visão, foi estratégico, Ele quis mostrar ao povo que está insatisfeito. É certo, o povo está insatisfeito. Assembleia dos Ativos, o povo está insatisfeito. E com isso ele conseguiu chamar a atenção. Quando ele fez aquela carta que o Temer, ele pediu a ajuda do Temer em relação ao Alexandre de Moraes, que eles conversaram, houve uma conversa imediata pelo ex-presidente Michel Temer e ele falou com o Alexandre de Moraes. E por conta disso, depois dessa carta aqui, eu acho que foi extremamente sábio. Porque senão a gente ia ficar com aquela coisa. A situação dos caminhoneiros, a situação do país, já estava mexendo com o país de uma maneira muito significativa. Os caminhoneiros muito breves, começou a ter problemas de abastecimento. Então, a estratégia dele foi claro. Ele deu dois passos para trás. Ele avançou um passo para frente com as manifestações e deu dois passos para trás com aquela carta. Entendeu? Aquela carta, eu acho que um grande estadista também tem que saber recuar. Porque ninguém quer uma coisa, uma guerra. E eu creio que Deus pode fazer, lógico, que todas as coisas consigam ir numa situação sem precisar de derramamento de sangue, sem precisar de todo o trácio. Então, eu acho que foi ruim. Por quê? Alexandre de Moraes revogou a prisão de Oswaldo Sáquio. E também o Zé Trovão fez um vídeo falando que nós vamos parar com a greve. que o Bolsonaro recebeu os caminhoneiros e passou também um documento para o Senado. Então, intermediou algumas coisas e eles recuaram em relação a essa... Gente, está ao vivo? Ele está... Sumiu? Está aí, está bom. Você está no ar. Está no ar. Ele recuou em algumas coisas, já libertou do saco. O habeas corpus do Zé Trovão vai sair. Então, ele ontem, eu vi a live do presidente. Eu ouvi ela inteira. E ele falou, olha, esperem, aguardem. Eu sei que vocês queriam isso, queriam aquilo, queriam aquilo. Mas eu não vou botar a gasolina no fogo. Eu não vou botar a gasolina no fogo. Foi sábio, foi muito sábio. Foi muito sábio. Eu preciso, eu recuo, se for preciso. Eu achei isso bom. Eu achei isso ótimo. Você entendeu? Então, algumas coisas já estão acontecendo. A bolsa já melhorou, o dólar já fechou. Então, a gente sabe que acontece um pouco isso que você falou. Ah, se o cara faz o que deve fazer, a bolsa cai, não sei o quê. Não, eu acho que dá para fazer as duas coisas, sabe? O estadista, ele tem que saber recuar a hora que tem que recuar, avançar a hora que tem que avançar. Então, o recado foi dado. As coisas têm que ser devagar, não vão ser de uma vez. Então, são passos pequenos. Realmente, o STF tem um poder muito grande. Há uma necessidade de mudar essa legislação sobre o STF, que não dá para ser um cargo de caliço. Não pode ter tantos poderes assim. E eles precisam ser julgados. Porque o Senado não joga, não julga, porque ele tem o pé preso. Então, ficou assim, aquele sistema de pesos, de balança, contrapesos, né? E a accountability, que nem a Ana Paula Henke fala, né? Que é o sistema de contrapesos, né? Ou seja, um poder fiscaliza o outro e o outro fiscaliza o outro. O que aconteceu? O que acabou acontecendo com isso? É, infelizmente, por conta da nossa corrupção sistêmica, dentro do sistema político, os senadores estão nas mãos do STF. E o STF está nas mãos dos senadores. Então, como há corrupção e tem pessoas lá para serem julgadas pelo STF, o STF fica nas mãos também destes. São os julgadores, o Senado é o julgador dos ministros, né? São os únicos que podem haver impeachment dos ministros, são os senadores. E você vê a situação de uns 50% dos senadores praticamente na mão do STF. Então, com isso, nós estamos sem a verificação dos poderes. Como é que fala? Seria a fiscalização dos poderes entre um e outro. Ah, não vai acontecer. É independência, né? Não, não é independência em si, né? Na verdade, isso que eu estou falando, todos deviam ser independentes, tá? O problema maior é que eles não estão sendo julgados, sendo fiscalizados, né? Então, por isso que esse sistema não funciona. Esse atual sistema não está funcionando porque a corrupção dos senadores... Se os senadores não tivessem com os ministros, já tinha tido impeachment. Já havia sido impeachment. Pelo menos uns três ministros seriam impeachment se realmente os senadores não tivessem problema nenhum com relação a alguma ação, algum julgamento que tenha que ser feito pelo STF. Por quê? Por causa do foro privilegiado. Essas pessoas têm foro privilegiado, então vai ter esse problema sempre. Vai ser sempre assim, enquanto a gente pelo menos não mudar a lei, né? De como vai ser esse ajuste, essa fiscalização, né? Ou então, quando a gente mudar toda boa parte do Senado. Aí entra o negócio da questão da eleição, né? Que eu nunca consegui. Então, aí fica aquele negócio. Aí vão botar gente, continuar botando gente. Eu não entendo como o Renan Carneiros ganhou. Não entendo como que ele ganhou. Eu sei que o filho dele ganhou lá no... De governador, no estado dele. E ele também ganhou como de novo. Ele está de novo na Câmara, no Senado, né? Então, essas coisas precisam mudar. Para que a gente possa ter realmente os... Os poderes podendo ser cobrados, né? Podendo ser arguidos com relação àquilo que eles estão errados. Porque veja bem, esse caso, algum desses ministros, que muitas vezes eles se indicam como deuses, né? Então, se eles... Se eles fossem julgados, fossem arguidos. Arguidos com relação... Você não está fazendo errado, ó, segura a onda aí, senão a gente vai ter que impeachment a você, ou abrir um processo de impeachment a você. Eles seriam... Poderia ser que eles estariam voltando um pouquinho atrás. O que eu vejo é que eles estão realmente fazendo... É muita... Entrando no lado político, o que o ministro Luiz Sérgio não poderia fazer, né? Estariam um pouquinho mais a tempo do filho dele. Então, eu acho assim, que foi bom, que foi seu, está melhor, é passo de formiga, tá? É passo de formiga, passinho de cartaruga, mas é importante que a gente tenta ir para frente. Vamos ver se na próxima eleição, a gente consegue... É fazer um... Eleger melhores senadores, né? Melhores deputados. Porque mudou um pouco. Sim, é fato, mudou um pouco, mas ainda precisa mudar muito. Eu acho que é muito... É muita lei que precisa... A reforma... A reforma... A reforma... A reforma... Ajudaria muito. Mas tem tantas reformas para fazer, né? A reforma administrativa é uma coisa que vai ser boa também, para tirar um pouco esses cabides, né? Cabides de emprego que eu comento aqui agora, são os cabides de emprego, que munem o Estado de pessoas com idologia. E foi o que aconteceu até o governo passado, né? No Brasil. Muitas... Muitas pessoas, muitas pessoas no governo, aquele... Aquele funcionalismo cheio de empregos meio que absurdos, meio que extensos e sentido, e sem nenhuma... Nenhuma necessidade, né? Seria mais ou menos isso. Muito bem. Você está no PodCristion, hoje, mais uma vez, pela TVK. TVK é que sempre tem uma programação especial para você. Música cristã, informação, história da música cristã, muita coisa, muita coisa. E hoje você está no PodCristion, o programa do PodCristi, que a gente apresenta às sextas-feiras, a partir das 20 horas, né? Nós estamos também retransmitindo, pela TV Itapetinga, lá na Bahia. Um abraço para o meu amigo Eroaldo. Também estamos retransmitindo pelo Facebook da TVK. E também pelo Facebook do Reviva Gospel, retransmitindo isso aí. Está com a gente aqui pelo Facebook Romulo de Oliveira. Temos aqui sete pessoas que estão acompanhando a gente. Eu não consigo aqui identificar quem são essas pessoas. Mas eu gostaria de você participar também. Se você quiser participar, você compartilha aqui, né? Um bate-papo aqui com a gente. Escreva aqui alguma coisa que você queira comentar, que a gente vai ler para você. Fala para mim, Fábio Fonseca, a corrupção tem solução. Isto é, está encruada aí, tem uma forma. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma expressão que fala assim, balançou o pé de jamelão. Quando alguém faz alguma coisa e mexe um pouco com as estruturas, balançou o pé de jamelão, mexeu um pouco com as estruturas. Ao seu ver, mexeu com as estruturas, essas manifestações, como muito bem foi falado pela Jerusa? Olha, Alexandre, tem alguns pontos, eu concordo plenamente, a Jerusa colocou alguns pontos que até eu mesmo iria comentar. Mas, assim, tem algo que é muito específico que nós precisamos entender. Eu acho muito difícil mudar essa situação da corrupção pela própria mentalidade do próprio povo. O povo tem que saber que ele tem a força. É o povo que vota. É o povo que elege. É o povo que escolhe os seus candidatos. Não adianta nós ficarmos cobrando determinadas situações dos políticos e o próprio povo tem a sua mentalidade corrupta. O seu próprio povo gosta do jeitinho brasileiro. O próprio povo gosta de ter vantagem sobre as coisas. Então, é uma coisa, como a Jerusa falou, está na mente. Já está aí durante anos, como o próprio José Carlos citou, há muitos e muitos e muitos anos, e nós vimos uma política que é sempre na base do favor, do jeitinho, do toma lá, dá cá, você me ajuda e depois eu vou te dar um cargo, eu vou te ajudar. E agora, nós temos uma pessoa que está no governo que está mudando essa história. Mas é fácil? Claro que não, porque ele só tem quatro anos para poder fazer. Se for reeleito, ele dura só mais quatro anos e pronto, acabou. Então, o que o povo tem que entender? Esse jeito... O poder está na mão do povo. O povo tem que entender agora que precisa votar em pessoas aliadas a esse mesmo pensamento, que pode dar suporte para as coisas que o presidente vai fazer, atuar, vai colocar algumas mudanças. A reforma é muito importante. Lá, para eles não terem esse domínio, não terem esse poder de manipular as situações e de continuar a corrupção, de continuar agindo dessa forma. Mas o povo precisa entender um exemplo prático. O povo tem essa mania de jeitinho brasileiro e gosta disso. Nós temos oposições aí que estão falando ah, isso, aquilo, outro, socialismo, tal, tal, vai, vai. Mas o cara compra iPhone, quando vai tirar férias, vai lá para os Estados Unidos. Ou seja, ele gosta do que nós queremos colocar em nosso país. Mas ele quer e conta por quê? Porque tem vantagens, benefícios, ele ganha dinheiro com isso. Enquanto as pessoas não entenderem que as atitudes que o governo está tomando é para melhoria, eles não conseguem entender. o que nós não citamos aqui também, mas o governo tem combatido muito contra as ONGs. Muitas pessoas discutiram, criticaram, falaram um monte, mas as ONGs roubam milhares e milhares e milhares de reais, milhares e milhares, vão para o bolso de pessoas corruptas e não ajudam aquelas pessoas que eles deveriam ajudar. O governo combateu isso, recebeu muito de crítica, porque o povo não está com a sua mente voltada ao benefício de si próprio. A vantagem, a mente corrupta, é muito mais vantajosa para ele próprio, para si mesmo, do que para a nação inteira. Então, existe essa necessidade dessa reforma, mas existe a necessidade do povo mudar a sua mente, entender. Essa manifestação foi bem clara, evidente, que a maioria do povo está do lado do governo e quer essa mudança. O povo mostrou que tem a sua força, o povo mostrou que ele pode bater de frente, chocar com as decisões inconstitucionais desses homens que estão agindo. Nós estamos brigando, não por um partido, não por um homem, não é pelo Bolsonaro, não é porque ele vai ficar mais quatro anos se for o caso, se ele for reeleito ainda, e vai passar. Mas, e o nosso direito de falar? E o nosso direito de expressar a minha vontade? Nós, Alexandre, como homens da comunicação, quando nós vamos fazer um texto, nós temos que, como o José Carlos falou, eu vou ter que fazer um texto, pensar no que eu tenho que escrever, o que eu posso escrever, eu não posso colocar a minha opinião, porque amanhã pode vir que a Polícia Federal e me prender, isso é um absurdo. Nós temos que jogar nas quatro linhas, não é isso? Saiu da linha, é escanteio, é lateral, mas eles fazem o que eles querem. Mas, quem pode agir contra eles também? Também é o povo. Então, o povo precisa entender que a força está com o povo, a manifestação foi legítima, a manifestação foi constitucional e nós estamos brigando pelo direito da nossa Constituição. Não é por causa de Bolsonaro, não é por causa de partido, não é por causa de ninguém, mas sim do nosso próprio direito de falar aquilo que eu penso, de escrever aquilo que eu penso, de expressar o que eu penso e o que eu quero. E vamos combater isso, vamos nos unir, vamos agir contra esses homens porque eles não podem. Como já foi dito aqui, funcionou, está funcionando. outra coisa que eu ia observar, Jerusalém já falou, mas eu quero pontuar mais uma vez. É a primeira vez que nós temos um governo que pessoas são escolhidas para instalar pela sua própria capacidade, por mérito, não é por favor. Então, são pessoas profissionais que estão lá na área agindo de acordo com a sua capacidade. Portanto, o STF também tem que ser assim. Não pode instalar um advogado combatendo juízes que estudaram, tem anos e anos de carreira, uma formação e de repente vai lá um cara que é advogado, nem vários, eu acho que todos eles não passaram para juiz e assina na canetada porque ele pode fazer. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, pela primeira vez eu vejo um governo que está indo meritocracia, merece, sabe, entende, está lá. Então, são vários itens. as ONGs, o direito de você, enfim, se eu fosse estar aqui, vou citar várias coisas que acontecem aí. A Dali Rouanet é outra coisa absurda também que as pessoas precisam entender quem está lá é uma pessoa que tem capacidade para poder fazer, entende o que vai fazer, está abrindo um leque para todas as pessoas que têm direito, o artista que tem direito de ter o seu dinheiro para fazer a sua arte. Não somente meia dúzia de pessoas por causa de favores de troca de corrupção. Corrupção. Então, a mente do povo tem que mudar também em relação a isso. É isso que eu queria pontuar. Até falo uma coisa importante, que o político é o reflexo do povo. Muito bem, muito bem. Eu desligo o microfone para não atrapalhar aqui. Gente, vamos lá, é o seguinte, nós queremos que vocês falem o seguinte, e a igreja? E a igreja do Senhor? Como a igreja do Senhor tem reagido em relação a isso? A igreja antes, um político entrava na igreja e ele falava assim, olha, eu vou dar um telhado para a igreja, eu vou pintar o muro da igreja, eu vou, garanto a igreja pintada todinha, eu vou dar microfone, eu vou dar caixa de som, mesa de som, e você vai vai fazer a cabeça dos membros, das ovelhas, né? Mudou alguma coisa? Tem uma história para contar para vocês, antes de passar a palavra para vocês, aí o Zé Carlos pode continuar, mas eu vou contar uma história para vocês, teve uma história que eu ouvi de um candidato que chamou alguns irmãos da igreja para ajudar na eleição, para ele ser eleito, para ele conseguir entrar para a Câmara, né? A Assembleia, Assembleia dos Deputados, Assembleia, né? E aí ele chegou e falou para o rapaz, se você me ajudar, se eu for eleito, eu vou te arranjar um emprego na Assembleia. E aí o cara ficou todo feliz, não, eu vou ajudar, nós vamos vencer essa batalha, nós vamos entrar, e ele trabalhou com todo afim, foi nas igrejas, falou com as igrejas, fez equipes, e ajudou o homem a entrar. O homem entrou, foi eleito. No dia seguinte, né, de tomar posse e tal, ele foi lá para o emprego, ele ligou para o político, falou, olha, eu estou precisando daquele emprego, o senhor falou, me prometeu, ele falou assim, não, vou te arranjar, eu falei para você que eu já trabalho na Assembleia, você vai trabalhar na Assembleia. Aí mandou para ele, mandou o endereço, né, para ele começar a trabalhar na segunda-feira, ele foi, todo bonito, voltou ao seu terno, gravata, foi todo bonito, e pimpão, quando ele foi no endereço, chegou lá, era uma Assembleia de Deus. Uma Assembleia de Deus. Olha, rapaz, e você, o deputado falou que você venha aqui para começar a trabalhar aqui, rapaz, então vem, não, não é essa Assembleia, não, ele falou para mim, e eu juro, ele falou que tinha prometido emprego com você aqui, você vai trabalhar na Secretaria da Guerra, Assembleia de Deus. Mas, brincadeiras, a parte, eu quero saber o seguinte, a igreja, ela mudou a sua visão em relação à política nos dias de hoje, ou ela está a mesma coisa, ela ainda está recebendo os famosos telhados prometidos pelo deputado, vereador, ou que seja, candidato. Vamos lá, Zé Carlos, fala para mim. Olha, a igreja do Senhor representa um Estado que não é desse mundo. Então, a igreja do Senhor, cujo cabeça é o Cristo, não se envolve nas coisas desse mundo, porque ela está aliançada, ela está alistada para fazer aquilo que o cabeça decide. Agora, a igreja, a instituição CGC, que acho que não deveria se envolver, às vezes se envolve, às vezes se coloca. Eu mesmo, já passamos, nós já passamos uma situação aqui no Rio de Janeiro, que nós fazíamos um ar livre no dia 31, com a Geocum, na época era o Marcelo Alencar, que pô, veio os policiais para bater na gente, que não podia. E a mesma igreja que a gente era membro, os caras queriam levar a bateria, tudo é que os policiais falaram, pô, como é que eu vou fazer isso à minha avó da Assembleia de Deus? Pô, não, não posso fazer isso, se recusaram a fazer, nós íamos ser presos. Nós conseguimos fazer o ar livre depois de três habeas corpus com o desembargador do presidente superior do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E era o Marcelo Alencar. E a igreja que eu já me lembro, a liderança até aí apoiava porque deixou colocar o letrador da igreja num lugar público. É situação... Que loucura! É uma situação triste que a igreja se macomunando ou não impõe precipitadamente a mão em assuntos alheios. porque esse cara por mais que tenha possa ter apoio da igreja é tão corrupto quanto a igreja está com o nome também tão sujo quanto. Então, não deve não. A igreja do Senhor não faz parte desse mundo. A igreja do Senhor conquista, ela luta pela corrupção falando da salvação em Cristo, do arrependimento em Jesus Cristo. mas ela não se envolve com as coisas desse mundo porque um homem cria o seu sistema. Na verdade, é o sistema de Caim. Cria o seu mundo. Eu conheci outro pastor que foi chamado feliz da vida para a Secretaria de Direito do Mundo de uma determinada governo de Estado e o cara foi depois porque ele quis tratar um determinado assunto que era polêmico de uma forma cristã. e foi colocado para fora. E eu chamei a atenção e o que você está fazendo aí? Você não é pastor? O que o pastor está fazendo aí no contexto político? Vai pastorear. Você não teve um chamado? Você não tem um chamado executivo? O que o chamado teu está esperando? Então, são situações que não eram para acontecer. A pessoa não sabe se parar. Entendeu? Agora, a pessoa cristã candidatar um cargo público, por mais que ela não é desse mundo, ela está nesse mundo. Agora, não adianta. Não adianta que muitas vezes no contexto, por exemplo, eu tomo um exemplo do William Wilberforce, que fez em 1800 alguma coisinha a proibição da Inglaterra contra o tráfico negreiro do mundo todo. Quando a Inglaterra era a senhora do planeta. Estados Unidos estava engatinhando. A luta que o cara foi, ele só conseguiu vencer com algumas armas meio difíceis, estranhas, mas conseguiu vencer. Mas, como corpo, como igreja, a igreja não deve se meter nisso. Porque a igreja não está nesse... A igreja representa um reino que não é embaixador de um outro país, um embaixador de outro país está ligado ao que o seu presidente, ao que o governo desse país de si já faz. É o nosso. E ela se suja nos processos corruptos. Porque sempre vai ter acordo. Por mais que você não queira, vai ter que ter um acordo. Por mais que você... Para você entrar numa comunidade, você não tem que falar com o traficante. Não tem como fugir disso. Então, a igreja não deve ir. se envolver nisso. Eu acho que não. Não deve mesmo. O Alexandre está aí? Acho que o Alexandre foi. Voltou, Alexandre? Alexandre? Ele está falando? Acho que travou. Acho que travou para ir lá. Alexandre? Acho que travou ou atrasou. ou atrasou para ir lá. Não tem áudio. Vamos lá. Gente, desculpa. Eu peço desculpa. O meu retorno de áudio está com alguns segundos de diferença. Então, o meu retorno de áudio está aqui. Então, eu vou ter alguns segundos de diferença. Se eu distrair um segundinho, eu posso atrapalhar. bem, tem perguntas aqui, o pessoal aqui no YouTube está fazendo perguntas e eu quero colocar essa pergunta aqui para o Fábio, né? O Fábio Fonseca aqui para ele, o que ele acha. Tem um irmão aqui que perguntou, vou ver se eu consigo aqui achar ele aqui, peraí. Ele fez uma pergunta aqui, eu vou deixar para o Fábio responder. Eu não, não vou me meter nessas histórias não. Isso é o Fábio que responde aí. Tu joga para mim, tu joga para mim. É para o time mesmo. Vamos lá. Eu já vou citar o nome do irmão aqui porque eu não estou achando o nome do irmão, mas eu tenho a pergunta aqui. Fábio Fonseca, cristão, vota em cristão? Olha, essa é uma pergunta capciosa. Olha, é como eu falei. Para a pessoa estar num cargo onde ela possa executar da melhor maneira possível, ela tem que ser capacitada para isso. Nós devemos escolher pessoas nas quais tenham, além da capacidade de realizar, que tenha caráter para fazer tal coisa. Então, não é simplesmente cristão votar em cristão. É cristão votar em pessoas que tenham capacidade, que tenham caráter para exercer a sua função para a qual está sendo designada. Então, esse negócio de cristão vota em cristão, claro, se tiver um irmão que eu conheço, que eu sei que é idôneo, que tem um caráter, que está candidato para aquela função, obviamente, eu vou votar nessa pessoa que tenha capacidade para isso, que tenha chamado para isso, tenha habilidade para isso. Mas não simplesmente porque é um cristão, eu não conheço, não sei, não sei do seu caráter, não sei da sua procedência, só porque coloca o título de cristão, coisa que eu também sou totalmente contra. Eu vou citar algumas críticas que eu fiz aqui em relação a nomes. Por exemplo, candidato a deputado federal, deputado federal, não pastor deputado federal. Entendeu? Então, esse negócio de colocar pastor, não sei o que, só para dizer que eu sou cristão, voto em mim que eu sou cristão. Existem muitos cristãos que entram lá até com boas intenções, mas, quando vai ser chocado lá, também se corrompem. E acaba envergonhando não somente a igreja terrena, usar o exemplo que o José Carlos falou aí, como a igreja também de Cristo. O corpo de Cristo. Não somente as pessoas que o conhecem, mas também as pessoas que votaram porque ele era cristão. Então, não existe esse negócio de cristão vota só porque é cristão. Cristão pode votar em cristão? Óbvio, evidente. Se for melhor, com certeza, mas isso não é, na minha opinião, mérito para eleger uma pessoa. E também concordo também em questão de pastores. Eu tenho essa dificuldade de entender pastores que têm a igreja local não deve se candidatar. Se ele tem somente o título porque ele é um pastor, um missionário e não está envolvido em nenhuma igreja local, com certeza sim. Mas eu tenho dificuldade, eu, Fábio Fonseca, tenho dificuldade de votar num pastor que deveria estar exercendo a função dele, o chamado dele, do que está envolvendo lá. Ele poderia escolher uma pessoa, uma pessoa da sua igreja que tem capacidade, que quer se candidatar, ele incentivar, ele ajudar, ele fazer a parte dele como pessoa, como cidadão brasileiro, não como igreja também, influenciar a igreja para determinadas coisas. Então, eu tenho essa dificuldade, eu não concordo em relação a isso. Então, respondendo a pergunta, exatamente isso. Não vou votar apenas porque é cristão, mas se ele tem um caráter, se ele é uma pessoa idônea e tem capacidade para exercer tal coisa, sim, com certeza, eu vou dar, eu, Fábio Fonseca, vou dar preferência a isso. Muito bem, finalizou aí? Muito bem. E você, Jerusa, você acha que, tem aquela pergunta aqui, de um irmão aqui que ele perguntou assim, política é coisa do diabo? Ele perguntou aqui, minha imagem sumiu aqui, política, a pergunta que o irmão aqui faz, irmão, Cezedeiro, Cezedeiro, Marcelo, Cezedeiro, Marcelo, ele perguntou assim, irmão, vota em irmão, e ele fez outra pergunta, política é coisa do diabo? E aí? Política é uma coisa, política é uma coisa humana, uma coisa do homem, uma coisa da sociedade, não tem nada a ver com o capim, ele pode atuar, sim, na política, ele pode agir na política, mas ele não é, não é do diabo, é uma coisa humana, e por isso, cristãos, podem exercer cargos, cargos na política, pode exercer, agora se ele vai ceder ao capeta, ou ceder a Deus, aí é um cristão, a gente sabe dizer o que vai acontecer, e falando um pouquinho aí, do que o nosso irmão falou, a respeito da igreja, realmente eu concordo, que a igreja é a instituição, a igreja de Cristo, e nem a igreja é a instituição terrena, deveria se comprometer com alguma causa, causa política, mas eu acho que os líderes devem, os seus líderes devem se posicionar, infelizmente, se beneficiar propriamente pela política, mas o objetivo desses cristãos, desses líderes cristãos, se envolverem na política, é pelo bem maior, e não por causas pessoais, que nem essas que você comentou, que realmente, antigamente, eles chegaram, vou fazer isso, e dar isso aqui para vocês, vocês votam em mim, vou dar dinheiro para vocês, na verdade, era corrupção, na verdade, era uma maneira de corromper o voto, é comprar o voto, e isso é corrupção, mas o que eu acho que deve estar, em princípio, no cristão, quando for, quando algum líder de alguma igreja for, se é defender causas, ter como base, apoio sobre situações, sobre questões de necessidade do Brasil, da igreja, pode-se defender as causas da igreja, a liberdade religiosa, isso é importantíssimo, hoje nós temos esse problema, hoje nós temos esse problema, então, defender a nossa, na verdade, a gente tem que defender conceitos, conceitos, e também, a gente tem que falar, de coisas, honestas, defender honestidade, defender causas honestas, então, se a gente for por essa parte, eu acho que os líderes que estão, tem que fazer isso sim, mas, me preocupa, porque alguns cristãos, estão indo para uma vertente, de ideologia, e esquecendo-se da palavra de Deus, completamente, completamente, estão abraçando as causas, exatamente, como por exemplo, o comunismo, porque não dá, não entra na minha cabeça, apoiar o comunismo, o comunismo matou milhares de pessoas, no mundo inteiro, muito mais do que Auschwitz, muito mais que o Causto, o comunismo matou muitas pessoas, no mundo, escravizou, e ainda escraviza, e ainda escraviza, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de opinião, liberdade de inscrição, não há liberdade religiosa, então, eu não entendo como um cristão, apoia o comunismo, e é isso que mais ou menos, a nossa empresa, de um modo geral, ela apoia, ela tem apoiado o Talibã, que é uma coisa mais que absurda ainda, do que o próprio comunismo, então, a gente, eu me, me, me coloco assim, eu acho que a gente tem que, apoiar, e assim, a gente tem que defender coisas que envolvem o caráter, defender posições que tenham caráter. Então, acho que eu respondi, não é do diabo, tá? Do ser humano, da sociedade, não tem nada a ver nem com Deus, não é de Deus nem do diabo, é de nós, aqui da Terra, nós precisamos de política, nós precisamos defender algumas causas, nós precisamos fazer isso, é só isso. É, na verdade, até, mais de quase 80 milhões de pessoas que morreram nos gulags comunistas, né? Então, é muito triste, realmente, o comunismo, ele foi terrível, você estava falando sobre isso. Zé Carlos Salgado, eu quero saber o seguinte, e aí você pode falar até o que você quer pontuar aí também, mas eu quero já lançar uma pergunta para você, que é referente a, olha, eu quero até pedir a vocês um favor, antes de eu fazer a pergunta para o Zé, quando vocês tiverem para terminar o texto, o texto de vocês, o que vocês estão falando, eu quero pedir que vocês façam um sinal assim, porque eu estou com diferenças de 10 segundos, então vai me ajudar bastante, eu não estou ouvindo nada, eu estou falando aqui pela fé, já fiz isso na rádio, mas ao vivo eu nunca fiz não, tá? Vamos lá, Zé Carlos, existem exemplos de homens na Bíblia, ou personagens da Bíblia, personalidades da Bíblia, que fizeram diferença na sua época, na sua nação, que lutaram pelo povo, de alguma forma, sem, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma, uma luta mesmo, na verdade, sem não, com muita luta, você pode falar sobre isso, e depois eu estendo essa pergunta ao Fábio, tá bom? Pode ir lá, pode ir lá. Só, voltando o que o Fábio e a Jerusa estavam falando, eu acho que o papel do líder na política, é o seguinte, a proposta do, é orientar o povo, a proposta do partido tal, é completamente contrária, aquilo que a gente não crê na Bíblia, foge desse. O partido tal, já não é claro o que a gente já pensa, porque há uma ideia errada, associação de direita com a igreja, não é isso. Existe um bom senso que o pessoal classifica de direita, e o pessoal classifica de esquerda, não é? Então, nós temos que, os líderes têm que pegar, o partido tal, prega isso, fala isso, o partido tal, fala aquilo. Para nós, estamos a não, esse partido, por causa disso, 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 Porque é contrário à Bíblia. Por exemplo, não tem sentido votar num partido que defende bandeiras, que a Bíblia não defende. Que defende ideias, que vamos controlar as pregações dos púlpitos, para que sejam de acordo com as bandeiras, como ia acontecer nos períodos, pelo que a gente chama das trevas, dos 13 anos, já dizia o que ia acontecer. Por isso que a igreja se levantou, e achou até por bem ter pessoas cristãs na política, para poderem deter. Foram até muitos pichados por muitos cristãos. Então, eu acho importante isso. O papel da liderança da igreja agora, corpo de Cristo, igreja, instituição é, meu povo, esse grupo defende isso, é contrário à palavra de Deus. Meu povo, esse grupo defende explicar e orientar. Agora, pessoas na Bíblia, é normal nós imaginarmos que aparecer um eleitor, alguém na Bíblia que veio defender o povo. Na Bíblia não mostra isso, mostra que defende o quê? O centro da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, é Israel. É o povo de Deus que a gente chama. Temos o quê? Esther. O tio dela que ficou na porta do palácio para fazer com os fãs. Travou. Travou. Porque é da mesma forma que... Pensei que estava sozinho. É que também de uma forma que... Travou, travou. Volta um pouquinho aí, Esther. Volta um pouquinho, porque travou. Volta o raciocínio um pouquinho. Na realidade, o exemplo que a gente pode falar... Então tá. Pode falar? Está me ouvindo. Voltou. Acho que voltou. Esther. Esther. Eu estou aqui. Esther. Fala da Esther. Fala da Esther. É que travou aí. É um exemplo... De como... De Esther. É como Deus usou todas aquelas tramóias políticas para salvar... Guardar o povo de Israel. É um exemplo claro. O tio... Mais do que eu. Que garantiu o quê? Ele depois foi colocado numa posição de honra. Esse é um exemplo claro de uma ação de alguém... condenado por um edito do rei, mas por um outro edito que teve a condição de se defender. Podendo falar de Daniel. Daniel e os três amigos, Sadraque, Bezac e Abidnego, que fizeram a diferença. Com o seu testemunho, mudaram uma história toda de uma nação. Entendi. E sem se corromper. Apenas com o testemunho da sua fé. Então, são para mim exemplos claros. Agora, no Novo Testamento, nós não temos muitos exemplos, porque a igreja... O povo que participava da igreja era renegado pela periferia. A igreja vivia na periferia. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Continua. E, claro, a gente não tem muito isso. Não tem muito isso, porque a igreja vivia como se fossem as favelas de Roma, nas periferias, eram ditas. Mas um exemplo assim que me chama muita atenção, não sei se tem a ver com a pergunta, mas com uma referência, porque, por mais que o sistema humano tenta deter o que representa a pessoa de Deus no Novo Testamento, Israel, no Novo Testamento, Israel é a igreja, mas a igreja no começo dos séculos conhecidos, que é aquela pergunta, Paulo e Silvio estavam presos, que tiraram o lucro de uma pessoa que fez a adivinhação. Eles estavam presos ou estavam soltos dentro da cadeia quando começaram para ministrar o Senhor? Estavam livres ou estavam presos? A igreja nunca precisou de ter alguém que o defendesse para ser mais exato. As nossas armas não são carnais, mas espirituais em Cristo. Poderosas para mudar governos, poderosas para mudar histórias. Podemos dizer o que o irmão André fez no período dos regimes comunistas como entrava com a Bíblia. Cori Timbun que estava na Polônia, Billy Graham que entrava nos países comunistas. Ninguém detém o povo de Deus, é obra santa. Então, no Velho Testamento eu tenho Ana, eu tenho Esté e o tio dela, temos Daniel e Sadraque, Mesaque, Abednego que fizeram diferença num governo fizeram títulos como escravos até, eram colocados como escravos, mas tiveram posições de honra e se fizeram valer na presença do Senhor. E a igreja no Novo Testamento que fez diferença mesmo não tendo nenhum representante, que fez diferença aqueles que alvoroçaram o mundo e chegaram até nós, aqueles que mudaram a economia do mundo, mudaram Roma. não conseguiram segurar a igreja. E trazendo mais para o nosso período agora real, mais perto, temos Lutero. Lutero, com as suas 95 teses, ele não somente, ele não teve nem intenção, não somente, trouxe luz de novo ao corpo de Cristo que estava apagado pelo período negro da história e que a própria política que pegou carona com a igreja e começaram a se libertar do catolicismo que escravizava. Uma pessoa que eu estava falando logo depois no início, William Wilfoss, o deputado inglês que conseguiu, que aprovou depois de muita luta ao fim do tráfico escravo no mundo, quando a Inglaterra ainda dominava os mares. Entende? Sempre Deus vai levantar alguém, não tem como. Sempre o Senhor vai levantar alguém para fazer valer a sua vontade. Entendeu? Podemos dizer uma pessoa aqui, o Fanini, naquelas cruzadas que ele fazia lá no Maracanãzí, o pastor Ilso foi... Outros, muitos outros, muitos outros. A igreja não precisa de política, isso é a verdade. A verdade, claro, a igreja precisa de estar ligada ao seu Deus. Isso é que é a diferença, a igreja precisa estar ligada na unção de Deus, não é a porta do inferno que vai resistir à igreja, vai resistir a pregação da igreja. E a corrupção só vai acabar quando a igreja começar a usar as armas de Deus para mudar o coração do homem. Mateus era corrupto, Zaqueu era corrupto. Não era não? Então, mudaram, se converteram, deixaram de ser corruptos, Satanás perdeu aqueles caras, entre outros. muito bem, muito bem, muito bem. Pronto, obrigado pelo sinais. Parabéns pelo tio. Tem pessoas e tem pensamentos, até eu queria levantar aqui para Jerusa, que falam o seguinte, Jerusa não, é o Fábio, Fábio, Fábio. Pessoas pensam assim, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Já está tudo escrito, só falta dizer que Jesus está voltando mesmo, então não adianta entrar na política. É quase que o que William Miller fez nos Estados Unidos quando surgiu o adventismo, que falou que Jesus ia voltar e aí Jesus não voltou, acho que foi em 1844. Todo mundo ficou, largou seus empregos, largaram suas fazendas, largaram suas faculdades, porque Jesus ia voltar em 1844. e aí Jesus não voltou e aquele que vendeu o terreno, aquele que vendeu a sua fazenda, aquele que abandonou a faculdade, perdeu tudo, porque Jesus vai voltar e a gente, vai tudo acontecer, então deixa rolar. Até agora, vamos esquecer Mateus 13, porque Mateus 13 diz que vocês serão perseguidos, serão perseguidos, e aí Fábio, diz para mim, está tudo perdido? Olha, nós sabemos do que há de vir, né, antes de colocar a minha resposta em si, eu quero falar uma frase aqui que vai cair bem aqui, excesso de informação não quer dizer conhecimento, pois nós estamos vivendo uma era que tem muita informação, muita informação, tem informação até demais, mas isso não, não quer dizer que seja conhecedora, e a Bíblia diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, o povo perece por falta de conhecimento, não é de informação, é conhecimento, Amém. Não, como Jesus Cristo iria voltar, que isso era falácio, era um conto de fada, estão começando a acreditar pelos fatos que estão acontecendo, pelos indícios que a própria Bíblia, a palavra sagrada de Deus, vem demonstrando o que aconteceria, e nós estamos vendo há cinco anos, pode ser daqui a vinte anos, eu sei se Jesus vai voltar e buscar a sua igreja e eu vou subir e nós vamos estar todos juntos, ou se eu vou, como diz o ditado, Jesus vai voltar para mim sozinho, eu posso morrer para os filhos, para os meus netos, a minha preocupação hoje, a minha preocupação hoje é a minha neta, dia três, ela vai falar que está sendo ensinado hoje, que noventa por cento está deturpado, principalmente no ensino das crianças, então, eu não posso falar, ah, o mundo vai acabar mesmo, Jesus Cristo vai voltar, ah, o mundo já está no maligno, então, dane-se, não, dane-se não, nós temos que fazer o nosso papel de cidadão, nós somos cidadãos da terra, nós estamos aqui, vivendo aqui, nós temos o, isso aí, o chamado de cidadão dos céus, então, é para lá que nós estamos caminhando, mas enquanto eu estiver aqui na terra, eu estou produzindo para o melhor para os meus filhos, melhor para os meus netos, ou, sei lá, de repente, Jesus Cristo demora um pouco mais, eu vou até ter bisnetos, não sei, então, a gente não sabe, então, é buscar um país melhor sempre, um país melhor sempre, vou aproveitar o gancho que vocês falaram sobre personagem bíblico, e quero dizer a José, por exemplo, José, ele sofreu muitas coisas, e chegou até ser governador, e ele foi governador pelo mérito dele, pela capacidade dele, pela sabedoria que Deus deu a ele, pelos projetos que ele fazia, como ele agia, pelo que ele já tinha feito para o povo, não é como hoje, ah, eu vou fazer tal coisa, eu nunca fiz nada, mas eu vou fazer tal coisa, vote em mim que eu vou fazer tal coisa, o que eu estou fazendo na minha vida, na minha vida pessoal, antes de ser político, as pessoas não se preocupam com isso, então, José, foi um excelente governador, ele era uma digna, uma pessoa correta, então, isso cabe até na resposta que eu dei anteriormente do irmãozinho que perguntou, não vou voltar só porque é cristão, vou voltar com uma pessoa correta, honesta, uma pessoa que realmente tem capacidade para fazer tal coisa, então, a minha visão é basicamente isso, não sabemos quando Jesus vai voltar, não sabemos quando tudo isso vai acontecer, estamos vendo o que está caminhando para isso, verdadeiramente, o mundo está formando aí um caminho para o anticristo na economia, quanto na mentalidade das pessoas, está sendo formado, mas nós, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que exercer a nossa cidadania, a nossa cidadania é ser um excelente cidadão aqui na Terra. É isso aí. Muito bem, muito bem. Jerusa, eu queria saber o seguinte, você está por banho, você recebeu o roteiro do Brasil, eu pergunto a você, quais são os próximos capítulos da novela chamada Brasil? Nós temos aí uma CPI que está, diz que está investigando os desmandos desta pandemia, nós temos aí uma instituições aí batendo cabeça, e quais são os próximos capítulos, nós não estamos conseguindo ver os governadores e prefeitos serem convocados, mas tudo bem. Quais são os próximos capítulos dessa novela chamada Brasil? Senhora Jerusa, aliás. Bom, eu não sou divina, já vou falando que eu não sei nada, mas assim, o que a gente pode perceber em relação ao que está acontecendo aí, é que se realmente essa CPI, ela só foi um instrumento para desgastar o governo, porque não dá para acreditar numa CPI comandada por Maraziz e Renan Caritas, não dá para acreditar que os mestres da corrupção, ele mesmo, o Maraziz, o Maraziz, foi, está indiciado, está envolvido, não está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, ainda, porque estão segurando lá o processo dele, mas ele tem um processo de má administração na área da saúde, inclusive no próprio Estado, entendeu? Então, não dá, não dá para acreditar, que essa CPI possa ser levada a sério. Ela é um grande circo, tem feito abusos de autoridades terríveis com vários médicos, várias pessoas que foram lá fazer depoimentos, empresários até, grande abuso de autoridade em relação a essas pessoas, desrespeitam profundamente as pessoas lá dentro. Eu já vi vários depoimentos e eles desrespeitando largamente. Aquela prisão daquele cara lá foi uma das coisas. Ele pode ter a culpa que for, mas foi uma prisão completamente sem fundamento constitucional para acontecer. e outras coisas que eles estão fazendo. Desvendando, como é que fala? Eles estão entrando sobre sigilo das contas e divulgando, divulgando, são proibidos de divulgar e estão divulgando para a imprensa as informações que eles estão pegando das pessoas só para tentar incomodar as pessoas, chatear mesmo as pessoas. Então, em relação à CPI, vai ser aquele negócio de querer falar isso, querer falar aquilo do governo, não sei o que. O governo não pagou um custão, não pagou nada. Eles estão falando das envoices, que é os press, as conversas anteriores, que não foi assinado nenhum contrato. Quer dizer, querer falar pode até ter tido alguma vontade de fazer uma prisão, mas não foi o governo que autorizou. Foi uma pessoa ou outra lá que vai ser investigada. Agora, querer botar essa culpa no governo e outras coisas mais, tanto absurdo querer falar que já podíamos ter vacinado toda a população se nem a população dos Estados Unidos, a Pfizer, a vacina Pfizer, tinha tomado uma vacina e a gente ia comprar antes de ir lá ter sido vacinado alguém. Só porque se fosse feito antes. Mas, se ele tivesse feito isso, ele ia ser empetimado ou o funcionário ia ser empetimado por estar assinando uma compra de uma coisa que não podia ser feita antes do Senado aprovar uma lei. E eles esquecem. E a mídia esquece que não divulga nada sobre essa Se eu não sabia que ele ia ser promulgada antes de fazer a assinatura de qualquer vacina. Então, eu acho que não vai dar em nada. Vai dar, sim. Eles vão falar isso, vão inventar isso, narrativas, narrativas, que narrativas nada mais são do que invenções. São invenções, não são fatos. Eles vão pegar e inventar narrativas para tentar colocar na cabeça das pessoas que o governo é corrupto, que o Bolsonaro prevaricou, ou que eu expliquei, e na verdade não aconteceu nada disso. De fato, de fato, não aconteceu nada disso. Eles querem acusar e fazer esse subentendimento que é uma verdade e não é muita gente. Mais ou menos o que aconteceu muitas coisas no governo passado. Então, em relação a isso, a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu vejo é que a gente pode conseguir mais algumas coisas, mas não temos certeza. O bom é que já conseguimos algumas coisas e vamos em outras. Eu acho que a maneira de a gente lutar melhor pelo nosso país, como cidadãs, como cidadãos, é votar melhor no ano que vem, e melhor no Senado, votar melhor no deputado estadual, no deputado federal, e nas outras eleições também, votar melhor para o prefeito, o dominador, o deputado estadual, sempre pensando em votar melhor. Então, quanto mais consciência política a gente tiver, mais essas votações serão melhores. E eu quero fazer um apontamento em relação a uma coisa que você falou aqui a respeito de um cristão, assim, a igreja realmente, a igreja não precisa de político, não precisa de ninguém, porque Deus é o dono da obra, ninguém detém porque essa obra é santa, a gente sabe disso. Mas deve fazer com a política, com políticos, com o portão melhor, para que a nossa nação tenha mais liberdade de expressão, mais liberdade de nós, para que essa palavra continue sendo entregada e continue sendo levada, para que nós possamos também preparar pessoas para irem aos países, aos lugares que não têm essa possibilidade de ser evangelizado, quanto mais a gente puder fazer isso, melhor para a nossa nação. E Deus pode usar qualquer pessoa para fazer a obra dele. Então, de repente, Deus pode usar a minha, a sua vida, a vida de um político, a vida dessa nação, a vida do presidente, para abençoar as nações. As nações. precisam receber esse evangelho. Então, eu sei que nós não precisamos, realmente, muitos, já foram em muitos lugares aí, pregar o evangelho, que Deus abriu as portas, as vidas foram levadas e tudo mais. Mas o que a gente puder dentro daqui, na nossa sociedade, aí vai um pouquinho aquilo que o Fábio falou. Nós estamos nessa terra, então nós temos que viver o nosso momento. Nós não sabemos o dia de amanhã. é óbvio que a gente sabe que tudo isso está sendo sabido, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas se isso, se nós pudermos fazer a nossa parte para fazer com que o evangelho seja pegado, para fazer com que a obra de Deus continue na terra, apesar, provando leis, boas leis que sejam a favor do cristianismo, a favor de Deus, que é importante aquilo que ele falou a respeito, como que eu posso votar em um partido que aprova o aborto, a lei do aborto? Como que a gente pode o cerceamento da expressão, o cerceamento da mídia social, o cerceamento da religião? Não posso. Então, isso é importante mesmo, de ver em que partido a gente está votando. Muito mais em que partido do que em pessoa. Porque às vezes, já aconteceu isso comigo, ter uma pessoa que eu conheço, que é legal, que é joia, tudo bem, mas ela está num partido que não tem condição. Então, a pessoa é legal, a pessoa é de Deus, a pessoa é de Deus até. Mas não adianta eu votar nela se ela está num partido, porque ela tem que seguir as diretrizes do partido. Então, como é que eu vou votar num partido que tem princípios errados que nem falou só? Esse partido é assim, esse partido aqui. Então, o importante é isso também, a gente ter essa consciência em relação a votar nas próximas eleições. Muito bom, muito bom. Eu quero ler um texto bíblico aqui, quero ler um texto bíblico aqui, que está no livro de Atos, Amados irmãos, abrimos nossas bíblias e baixemos nossas frutas. Aqui, Atos capítulo 22, está escrito assim, Atos 22, versículo 23, 23, e clamando eles e povo, arrojando de si os vestidos, lançaram pó para o ar, e, e cadê? É, e, o tribuno mandou que levassem Paulo para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra eles. E quando estavam atando com cordas, disse Paulo ao centurião, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E, ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E, vindo o tribuno, disse-lhe, dizem-me, és tu romano? E ele disse, sim. Respondeu o tribuno, eu, com esta, eu, com uma grande soma de dinheiro, alcancei direito de cidadão. E Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo deles se apartaram, vou repetir, e logo deles se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno, a Bíblia diz aqui no versículo 29, o seguinte, até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Eu acredito que aqui tinha amarrado. Olha só, esse detalhe do versículo 29 é muito importante. Até o tribuno tremeu. Veja, meus amados irmãos, eu sei que o mundo jaz do maligno, eu sei que o diabo ele opera nessa terra, mas nós ainda temos o direito de lutar pelos nossos direitos como cidadão romano. O livro de Marcos 13, que o irmão veio questionar a mim, mas o que a gente faz com Marcos 13, eu falei, Marcos 13 você espera acontecer, porque Marcos 13 é grande tribulação, a gente não vive ainda em grande tribulação, nós vamos ser lançados nas prisões, aqueles que ficarem aqui, porque existem vários pensamentos sobre quem vai ficar, se aqueles que vão ser arrebatados ou vão ficar, se a igreja vai ficar ou não, não vou entrar nesse detalhe, mas na época da grande tribulação não vai haver advogado, na época da grande tribulação não vai haver direito, não vai haver, crente não vai ter direito não, hoje a gente ainda tem direito a advogado, hoje a gente pode ir ao Ministério Público, hoje a gente pode contratar um advogado, hoje a gente pode ser defendido por um promotor, existe juízo, juízo, existem as instâncias, então vamos fazer como Paulo fez, se nós temos direito de ir para as ruas, vamos para as ruas, se temos direito a advogados, vamos aos advogados, se temos direito de ir aos tribunos, vamos aos tribunos e vamos pelos nossos direitos, nós não podemos ser proibidos, eu falava para o meu irmão, meu irmão que morava no Piauí, falava para ele, meu irmão, você pode não querer ir na passeata, pode não querer participar, não tem problema, mas eu quero dizer o seguinte, irmão, você tem o direito de lutar pelo seu direito ainda, enquanto puder você lute pelo seu direito, não deixe de ser crente, não deixe de ir, tudo que for contra, de encontro às escrituras sagradas, cai fora, se tiver ainda dentro das escrituras sagradas, participe, você tem direito, você é um cidadão romano, meu querido José Carlos Salgado, suas palavras finais, dois minutinhos cada um aí para a gente finalizar o nosso programa, nós já estamos aqui alcançando aqui, chegamos aqui, faltam dois minutos para as dez, vamos finalizando aí, você tem dois minutinhos aí para dar suas considerações finais aí, depois, Fábio Fonseca, e depois, Jeruzo Amias, para a gente poder finalizar e fazer os agradecimentos. O que eu posso falar é que muito pode, na realidade, quando não temos a condição de ir para as ruas, ou somos simplesmente uma gota d'água juntando ao mar, que é a rua, entende? Mas você pode ser um quando você se dobra o teu joelho e ora, que muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Eu acredito que muito mais do que a rua, o joelho dobrado da igreja, que foi talvez o maior despertar que eu vi nesse momento, foi a igreja orando, a igreja já está fazendo a diferença. Até esse multidão que foi para a rua foi fruto de oração da igreja, que a igreja está orando para o senhor intervir, para o senhor entrar, senhor, atua, senhor, entra no Supremo, entra no Congresso, entra no Palácio do Planalto, entra nos ministérios, senhor, tira a corrupção, mas não é somente a corrupção humana, mas tira o espírito de corrupção, o espírito que administra o roubo, o espírito que administra o adultério, a prostituição, a degradação, o espírito de degradação. E a igreja começa a entrar, a igreja começa a orar, ela faz a diferença, que a igreja tem aprendido que a oração faz a diferença, bater naquele que pode vir de cima e mudar todas as coisas. Terminei. Então, já na sequência, já quero falar aqui uma coisa que me veio à mente agora, José Carlos foi a minha inspiração aqui agora, nessa frase que eu vou usar aqui. o inferno não prevalecerá contra a igreja. Veja bem, é o que a igreja está fazendo. Esse negócio não prevalecerá, não é a igreja ficar quietinha, calada, escondida, quando o inferno vir em cima dela, aí ela vai agir. Não é o contrário, a igreja agindo nas ruas, orando, fazendo o seu papel, aí o diabo não vai prevalecer contra ela. Então, é isso que significa. Nós estamos querendo viver ao contrário. Então, essa não prevalecerá é porque a igreja é atuante, é sempre atuante, é sempre agindo e acontecendo. Então, nós, como cidadãos, devemos agir. Não ficar na defensiva, é sempre no ataque, é agindo, é fazendo, acontecendo. Se não for, é voltando, é orando, é intercedendo, é orientando, é construindo, é conquistando. Então, é o agir. Aí o inferno não vai prevalecer contra ela. Se ela ficar parada, ela vai ser atacada. É isso que o Zé me fez lembrar agora. Isso aqui veio aqui agora inspiração que o Zé falou aí pra mim. Então, é isso que eu quero deixar. Porque nós precisamos entender como a Jerusalém falou. Existem muitos partidos que estão iludindo as pessoas. E eu não consigo entender, gente, a pessoa que fala eu sou cristão, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo o próximo. Mas eu sou a favor de um partido que está erotizando as minhas crianças, um partido que está matando bebês que não pediram para vir ao mundo, partidos que estão querendo calar a boca da igreja, partidos que estão querendo proibir a imprensa de falar e ter a sua liberdade. Eu não consigo entender isso. Diz que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é a igreja dessa terra, é a autoridade dessa terra e buscando isso. Então, pense, gente, por favor, pense. Vamos pensar no que realmente é melhor para nós, para a nossa família. Como eu falei, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus netos, nós temos que lutar para que eles tenham um mundo pelo menos melhor até a volta de Cristo. É isso aí. Amém. Muito, muito, muito bom. Só rapidinho, antes de passar para Jerusa. Desculpa, antes de passar para Jerusa. Desculpa, Jerusa, só antes de passar para você, só quero dizer o seguinte, fiquem ainda com a gente um pouquinho mais depois de Jerusa, vai falar, eu quero fazer alguns anúncios rápidos, não saiam daí, fiquem com a gente, Jerusa, os seus dois minutos. quero só lembrar uma coisinha que eu esqueci de falar da última vez que eu falei para vocês. Bom, gente, tem muito exemplo bíblico de grandes estadistas, Moisés, Josué, Gideão, Débora, Débora sendo juíza, governava o país, e tem muitos, muitos mesmo, que a gente pode relacionar com grandes políticos, que atuaram em favor do povo, com justiça, com amor, é certo também que lá tem exemplos muito ruins, muito maus, então, tem muito exemplo aí, além dos que já foi citado aqui pelos nossos queridos irmãos, e também aproveitando o que foi citado também, realmente, há muito poder na oração, gente, realmente, há muito poder na oração. E eu dou exemplo recente que é a nossa Coreia do Sul. Coreia do Sul foi um, é um dos exemplos maiores, é um país que se dobrou os joelhos em oração, pedindo a Deus que tirassem a condição do governo, pode ver a história recente da Coreia do Sul, e conseguiram mudar a história do país, conseguiram, conseguiram, é difícil, mas Deus pode tudo, e Deus pode tirar tudo, e Deus pode tocar o coração de todos aqueles que estão lá no STF, de todos aqueles que estão nos governos estaduais, municipais e federal, e todos aqueles que estão na Câmara dos Vereadores ou também dos Deputados Federais e Estatuais, dos Vereadores, de todos aqueles governantes, e a minha oração é essa, Senhor, coloca no coração dos homens, no coração de todos os nossos governantes, um coração voltado ao povo, que governe o povo com sabedoria e amor, né? Então, podemos sim, e eu acho que eu tenho sempre orado muito, nossa, eu oro muito mesmo, então, eu creio que Deus pode mudar toda a nossa história, tudo o que está acontecendo aí, Deus é o Deus, faz coisas impossíveis, né? Então, concordo plenamente com isso, viu? Amém. E lembrando só o versículo que o Fábio falou, disse que as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, quer dizer que nós vamos lá na porta cutucar o capeta, tá? Então, nós vamos lá fazer o inferno, resgatar as vidas do inferno. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Pastora Jerusa, da palavra profética. Gente, eu só vou ler aqui um versículo bíblico do livro de Provérbios, é Provérbios? Espera aí, espera aí. Provérbios 29, versículo 2, diz o seguinte, quando os justos governam, o povo se alega, mas quando o ímpio domina, o povo geme. É uma realidade, é uma verdade, que nós, hoje, possamos estar orando para que a nação, independente de partido político, independente de linha, tenha um encontro real com Jesus. Se não houver um encontro real com Jesus, nada vai adiantar você lutar, sair pelas ruas, fazer nada disso. E é muito importante, se você quer lutar por política, lute, ore, e tenha um bom testemunho. Não aceite suborno, não aceite molhar a mão do guarda, não aceite o troco do ônibus foi a mais, não aceite, não devolva o troco, achou um celular, espera um pouco, o dono vai ligar, é assim que a gente consegue montar um novo país, orando, participando de atos cívicos, votação, manifestação, o que seja, e dando um bom testemunho, sendo um bom cristão na terra, certamente vai mudar tudo. Eu quero falar com vocês, antes de finalizar, e dar as palavras finais, despedidos e agradecimentos aos nossos participantes, quer dizer que no dia 16 de outubro, aqui no Rio de Janeiro, nós estaremos comemorando o aniversário do PodCris. O PodCris vai fazer 10 anos de existência, agora, dia 16 de outubro, na verdade, dia 31 de outubro, olha só, no dia da reforma, no dia da reforma, o aniversário do PodCris, no dia do aniversário do Lady Nilsson, o aniversário do PodCris, que maravilha. Vai ter bolo e cachorro-quente? Vai, vai ter cachorro-quente, vai ter guaraná, dolly. Ah, quero churrasco, faz o que, quero churrasco. Faz 10 anos, tem que ser churrasco. Só que é o seguinte, só que é o seguinte, quem dera se tivesse banda rara, um dia a gente vai ter banda rara, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, nós vamos estar no dia 16, comemorando no dia 16, porque o Jansen, que é o meu primo, ele é missionário em Moçambique, e ele vem com histórias de missão em Moçambique, ele trabalha nos vilarejos de Moçambique, pregando o Evangelho, então ele vai contar a história do furacão que passou em Moçambique, vai contar como é que foi a enfrentar uma pandemia em Moçambique, e tudo isso pregando o Evangelho nos vilarejos, ele vai estar com a gente, vai dar uma entrevista a gente, e depois vai falar uma palavra de encorajamento, no dia 16, então eu tenho uma banda especial, a banda do PodCrist, que são meus amigos que vão estar tocando com a gente, a gente vai louvar canções maravilhosas, e a gente vai tentar, eu estou me programando para a gente fazer uma live especial, para a participação de vocês, vocês participando, e interagindo com a gente, eu tenho certeza que vai ser muito bom, eu quero que o Zé Carlos vá lá pessoalmente, e o meu sonho é ter Jerusa, e Fábio Fonseca, só chega no sonho, como soube, só chega no sonho, vamos ver como é que vai ser isso, e certamente vai ser uma bênção, para o dia 16 de outubro, o PodCrist faz aniversário, a gente vai comemorar o aniversário do PodCrist, quero agradecer a Zé Carlos Salgado, você com a palavra, 50 segundos, um minutinho de agradecimento, obrigado Zé. É uma bênção ser de Jesus, é uma bênção olhar essa situação, do ponto de vista da Bíblia, o que está acontecendo, com quem nós estamos lidando, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a pessoa, não é contra o CPF, a nossa luta é contra as potestades, principados, príncipes e dominadores, a nossa luta não é para ter ódio de ninguém, não é para ter ódio de nada, nós temos que falar de Jesus, e amar, como Estevam perdoou Paulo, Paulo é fruto da perdão de Estevam, e da mesma forma, então, orar, orar abençoa a cada um, perdoa os seus pecados, muda a sua história, atrás de cada um daqueles que a gente, às vezes, tem como inimigo, tem uma tragédia, tragédia de vida, uma tragédia de família, um lar problemático, que eu fico imaginando, se Jesus entrasse ali, olha o testemunho, olha o que ia acontecer, né, então, amar, não ter com ninguém como inimigo, não é a nossa arma essa, e isso que às vezes querem colocar, se você olhar esses sites, uma coisa de loucura que aparece, colocar peixe, a gente tem que tirar isso, isso aí não é o meu linguajar, meu linguajar é, Deus te ama, como aquela música, Deus te ama, e eu te amo, e assim, vamos, né, assim, é dessa maneira de viver, essa aí, tu é velho pra caramba, hein, brincadeira, hein, eita, 5.0, eu tenho 60, mas é, eu pisei, eu pisei na lama do dilúvio, pisei na lama do dilúvio, classe de batismo com Lutero, Calvino, classe de catecúmenos, como chamavam, antigamente, vai dar certo, obrigado, Zé Carlos, Jerusalias, obrigado mais uma vez, participação do nosso programa, pode Cristião, nós vamos ter outros, em nome de Jesus, eu quero vocês sempre comigo, Amém, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão vindo, espero que a gente tenha contribuído um pouco com a visão, com as perguntas, e tenhamos respondido de forma que vocês consigam entender, né, a nosso posicionamento, e vamos fazer isso, continuar orando, e é isso mesmo que o José falou, vamos continuar orando, Deus pode mudar toda essa situação, e a minha oração vai ser sempre essa, Deus, toma conta de todos os governantes, para que eles possam governar com sabedoria, e com paixão pelo povo, tá, com paixão pelo povo, para que esse versículo aí, que o Alexandre falou, aí, não seja verdade, mas, essas coisas, irmão, muito, isso, nós podemos crer que Deus estava, já tem feito, eu acredito que Deus está sendo feito, não vai fazer muito mais, não, às vezes é, é de vacazinho, mas, a gente chega lá, tá, o sonho de consumo da gente não aconteceu, né, Alexandre, mas, é importante que a gente chegue no resultado, um beijo, que a gente que não pode crescer, obrigado, Jeruz, antes, deixa eu falar aqui, conosco aqui, Lady Nilson acompanhou com a gente, Renan Jardim, é, C, Deseiro, Marcelo, é, e, agora, entrou aqui no final, Lisa Zagagli, ela manda uma mensagem para Jeruz, Jeruz, a carne está caríssima para o churras, está difícil, não dá, né, a Lisa é empagada, a Lisa é empagada, eu adoro a Lisa, mas, querido, faz com você, obrigado mais uma vez, que você está com a gente, amém, amém, eu recebo, eu recebo, recebo, grande Fabião, é, demais, olha, muito obrigado, Alexandre, por esse convite, quando você fez, o convite, eu falei assim, olha, a especialista em política é a Jeruz, eu não manjo muito, mas, ele insistiu para que eu viesse, quis dar a minha contribuição aqui, a minha, a minha visão, e, quero também, já, já foi falado no começo, mas, quero fazer a parte política aqui agora, mandar um abraço para o meu queridão, Dudu Batero, que eu estava ansioso para, bater um papo com esses homens aqui, Dudu Batero, o Juninho, o Marcos, uma pena, mas na próxima, né, Alexandre, quem sabe eles vão estar aqui, um abraço ao Led, o nosso querido chefe, nosso boss, Deus abençoe, obrigado pela audiência, para a mocinha da sainha amarela também, um abraço para ela, isso é também uma piada, só para quem lê a matéria, né, e, e dizer, para que o povo possa entender, né, entender que nós estamos buscando, princípios, nós estamos brigando pelos princípios, pelos valores, pela família, a Deus, a nossa pátria, a nossa família, é isso que nós estamos, não estamos brigando por causa, como eu falei no início, por um homem, ou por um partido, ou por uma situação corriqueira, mas, prezando o melhor, que é a família, a nossa pátria, devemos amar a pátria, devemos respeitar, não aceitar o jeitinho brasileiro, porque, não vou citar daqui, mas vou citar para encerrar o assunto, nesse meu agradecimento, o que fizeram com, com o americano, né, o ex, se não me engano, ministro lá do Trump, coisa absurda, né, chegar lá, os policiais, quatro horas na PF, é, exato, exato, chegar lá, quatro policiais, que nem falam inglês, chegar lá, tentando convencer, mostrar um papel, para eles assinarem, assina esse papel aqui, que vocês vão embora, não é uma coisa nada com vocês, é uma coisa absurda, gente, então vamos pensar de jeitinho, vamos pensar, vamos orar, com o Zacarias, com o Jerusalém também, vamos fazer a nossa cidadania, como já foi dito aqui, nós três, vamos buscar o melhor, enquanto nós estivermos aqui, não importa quando isso vai acabar, ou como vai acabar, nós sabemos como vai acontecer, mas vamos fazer a nossa parte, vamos honrar a Deus, sobre todas as coisas, amar a nossa pátria, brigar pela nossa família, e amar o próximo, como a nós mesmos, então, beijo a todos, Deus abençoe, muito obrigado, uma só vez Alexandre, sou seu fã, meu querido. Amém, estamos juntos, estamos juntos, quero agradecer ao pastor Márcio, da TVK, e a TVK, sem a TVK, a gente não estaria no ar, sem a TVK, a gente não estaria, na TVK do Facebook, não estaria, na TVK, não estaria, no Facebook do Reviva, sem o pastor Márcio, todo esse trabalho, fundo aqui, logomarca, ah, não se esqueça da TVK, você tem aqui, ó, aqui no cantinho, né, eu não sei, eu acho que estou contando para o lado errado, né, aqui no cantinho, você tem o quê? Ó, o QR Code do Pix, da TVK, se você quer abençoar a TVK, vou apontar para cá, se você quiser abençoar a TVK, você coloca ali o seu celular, e faça ali a sua doação para a TVK, né, porque ela quer adquirir mais equipamentos, mais materiais, para a TV, ter mais material de qualidade, né, então, abençoe a TVK, porque ela tem nos abençoado, abençoado todos nós, com os programas, os podcasts que tem lá, e também quero agradecer o Aeroaldo, aqui embaixo, deixa eu ver se agora acerto, aqui embaixo, ó, aqui embaixo, é a TV Itapetinga da Bahia, com o meu amigo Aeroaldo, que está transmitindo, um abraço para você, muito obrigado, eu tenho certeza que a gente vai ter programações melhores, fique ligado, fique ligado no PodCrist, se inscreva no canal da TVK, no canal do YouTube da TVK, e depois você vai para o canal do PodCrist, e se inscreva no canal do PodCrist, porque sempre tem uma aula, tem que ter um estudo, sempre tem alguma coisa legal lá para você ver, para você aprender, a gente compartilhar. Bom, muito obrigado, Jerusa, muito obrigado, Fábio Fonseca, muito obrigado, Zé Carlos, até o próximo PodCrist, tchau, tchau, Edmilson, um beijo no seu coração, obrigado pela força e pela ajuda, e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz, Jesus, bom sábado, descansem. agora que chegamos até você, você não está sozinho, uma programação para abençoar a sua vida, nós somos a TVK, ajude a nossa TVK a se manter no ar, faça um PIX, 21 981 14 4876, beijo, sim, e aí e aí Obrigado.